E o tratamento em casa com profissionais de saúde do SUS pela chamada atenção domiciliar teve algumas mudanças. Para poder contar com o serviço, os municípios vão ter que seguir algumas regras e as equipes serão formadas por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e assistentes sociais. Mais informações sobre o programa que busca o atendimento humanizado estão no site do Ministério.